Com o tema Direito à Educação Inclusiva, a 12ª edição da Semana de Ação Mundial reuniu no Parque Poticabana Cultura, Arte e Educação. O grande objetivo é pautar a educação inclusiva como direito. As pessoas que têm deficiência têm direito à educação, assim como qualquer outra pessoa. Se ela precisa de cuidado especial, de material didático adaptado, de professor melhor qualificado para atender a essa especificidade, a gente precisa correr atrás e dar conta, mas o direito precisa ser efetivado. Na abertura do evento, apresentação com o Coral de Libras, que chamou a atenção para a importância de uma educação inclusiva, que ultrapasse os limites da escola e se torne mais acessível. Uma iniciativa do aluno, dos alunos, que é uma forma de promover um aprendizado mais rápido. E a música é uma forma de mostrar que o surdo também pode ter acesso a essa música. É uma forma de acessibilidade a ele. É um evento de grande importância, uma ação global, na verdade, onde são mais de 100 países envolvidos nesse trabalho, em luta pela educação de qualidade para todas as pessoas. E esse ano com foco na educação inclusiva é muito importante, porque todas as instituições que trabalham com a pessoa com deficiência, elas estão envolvidas nesse movimento, que vai ser durante toda a semana. Queremos lutar por uma escola melhor e um mundo melhor para todas as pessoas. Nesta edição, 24 instituições parceiras se uniram para realizar oficinas, palestras e audiências, com foco em uma escola para todos. O público aprovou a iniciativa. Aqui é só uma centelha, ainda tem muita coisa a se fazer. Mas aqui acredito eu que pode, pelo menos, acender uma luz na cabeça das pessoas e elas começarem a voltar mais para essas pessoas. É um evento muito positivo, principalmente porque, acontecendo aqui na Poço de Cabana, ele vai englobar uma população muito maior e vai dar uma amplitude maior da ideia do evento, que é a educação inclusiva. Então, é realmente importante acontecer no espaço onde muita gente frequenta.